Um nome sofisticado para um esporte aparentemente simples. Hoje vamos falar de badminton. Não conhece? Então fique aí e confira com a gente. Olá, muito boa tarde! Uma mistura de tênis, vôlei e peteca. Simplificando, badminton é o esporte, o jogo de peteca. Mas não é o jogo que a gente pratica quando é criança, não. Aqui o negócio é sério. E para conversar aqui com a gente, vamos ter um bate-papo bem familiar. Vinícius Eduardo Bombonati Gore. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom. O Vinícius foi campeão nacional e estadual pré-mirim e mirim. Já participou de cinco Pan-Americanos Junior. E também Cristiane do Prado Bombonati Gore, que é presidente do São Bernardo Badminton Clube. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada. E a Cristiane é mãe do Vinícius. Mãe e filha aqui com a gente no estúdio. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos ver uma matéria que nós preparamos para você. Confira aí. Este esporte curioso, por lembrar até uma brincadeira de criança, já que a peteca é a bola da vez, foi inventado na Índia no século XIX. E só em 1870 ganhou o nome de badminton na Inglaterra, quando passou a ser um esporte praticado pela realeza. Esse aqui é o badminton, é um esporte jogado com raquete e peteca, numa quadra retangular. É uma mistura de vôlei com tênis. O saque tem que ser cruzado, igual o tênis, e a contagem é igual o vôlei. Melhor de 21 pontos, sem vantagem. Ganha quem chegar no 21 pontos. E hoje a gente vê, tem atleta de várias idades disputando badminton. E surgiu de uma forma que é meio real, é isso? Badminton é um esporte elitizado pela história dele? Badminton surgiu na Índia. Em 1870, os ingleses trouxeram badminton da Índia, numa cidade chamada Puna, e levaram para a Inglaterra. E os ingleses levaram para uma propriedade chamada badminton house. Então não tem tradução badminton, tem gente que confunde. Era badminton house, era uma propriedade que ainda existe. Era de um duque, chamado duque de Belfort. E eles jogavam no salão social, jogavam na grama, eles pegavam as rolhas de champanhe, espetavam penas. Mas de lá pra cá, mudou muito, quebrou esse paradigma. Hoje o badminton tem vários projetos sociais no Brasil todo, tem várias escolas públicas jogando. Manuel Gore, que já disputou mais de 200 campeonatos na carreira como atleta de badminton, hoje orienta. É o presidente da Federação da Modalidade no Estado de São Paulo, e conhece tudo deste esporte. Essa aqui é a peteca de nylon, usada para iniciante, e a peteca de pena de ganso, usada para as categorias maiores e para campeonatos internacionais. Essa peteca, elas pesam mais ou menos a mesma coisa, cerca de 5 gramas, existe uma diferença de 10%, mas essa aqui de pena é muito mais técnica, é um jogo mais bonito e tudo mais. E essa aqui é uma peteca para iniciante. Com relação à raquete, essa aqui é uma raquete de carbono, uma raquete para quem já joga mais tempo. E tem a raquete de alumínio, que também é uma raquete boa, só que era um pouquinho mais pesada. Na quadra, atletas de todas as idades e tamanhos praticam o badminton. O pequeno Gabriel, de apenas 11 anos, leva bem a sério. Aqui do meu lado, o Gabriel é a prova de que no badminton não tem idade para disputar. Você já passou por campeonatos, federado há pouco tempo, 11 anos. Por que badminton, hein, Gabriel? Ah, porque é um esporte diferente. Porque é a mistura de vários esportes, tênis, vôlei e mais alguns. Qual que é a sua vontade, hein, Gabriel? É disputar um grande campeonato? Qual o seu sonho, virando um atleta? Jogar as Olimpíadas. Vai fazer de tudo para isso? Sim. Tentar. Os amigos de quadra de Gabriel, Bruna Vasconcelos, de 13 anos, e Oswaldo Correia, com 17, já defenderam o Brasil. Oswaldo disputou o Pan-Americano Júnior na Jamaica. E Bruna ganhou bronze no Pan de Porto Rico, em 2009. E a Bruna já foi para um Pan-Americano, já defendeu o Brasil no Pan-Americano. Como foi isso? Ir para lá era um sonho? Nossa, foi muito legal. Eu gostei muito de ir para lá. Muito legal. As adversárias eram complicadas? Nossa, muito complicadas. Eu não consegui ganhar muitas coisas, mas foi legal. Oswaldo, 17 anos, já passou por um Pan-Americano Júnior pelo país, defendendo a nação brasileira. Qual o segredo para conquistar um lugar importante aí no Badminton? Porque eu tentei entender, não consegui entender nada. O mais importante é muita dedicação, muito treino e ter amor para o esporte. Você já passou por um Pan-Americano. Pretende chegar a uma Olimpíada? Pretendo chegar. Meu objetivo principal no momento são os estudos, em segundo plano o Badminton, mas eu estou treinando todo dia. Apesar de antigo, o Badminton chegou oficialmente nas Olimpíadas apenas em 1992, em Barcelona. E só três anos depois, chegou aos Jogos Pan-Americanos. Mas hoje é uma das modalidades mais disputadas por todo mundo. O Badminton tem que devolver a peteca para o outro lado. Não tem o kickar. É diferente do tênis. Então ela consegue, em dez minutos, estar devolvendo a peteca. Ou seja, ela está jogando o Badminton. Isso é muito legal. E o grande diferencial do Badminton também, que eu gosto de ressaltar, é a interação com a família. E o segredo, literalmente, é não deixar a peteca cair. Não deixar a peteca cair. Se deixar, é ponto do adversário. Já que o Manuel falou que todo mundo consegue jogar Badminton, restou para a repórter descobrir se isso é verdade. Eu vou tentar. Vamos ver se eu vou pagar mico ou vou conseguir. Bom, como a gente viu na matéria, é um esporte bem familiar, né? Foi por isso, Vinícius, que você começou no Badminton? Teve influência da família? Como que é? Sim, quando eu comecei a jogar, meu pai já jogava antes. E eu ia nos campeonatos, nos treinos dele, quando ele ia treinar. E com isso eu influenciou. E aí você já começou. É, e eu comecei a jogar com seis anos. Seis anos de idade? Super novinho, né? E quando que você começou a lidar com o esporte como profissional mesmo? Não, eu quero isso para a minha vida. Como que foi? Ah, eu decidi que eu queria treinar mesmo, levar a sério. E eu comecei a treinar a sério a partir dos nove anos. Nove anos. E comecei a treinar a sério para competir, para campeonato. E Cristiane, como que foi assim para você, seu filho? Você está envolvida no meio, né? No Badminton. Como que foi para você ele querer ser profissional no esporte? É, assim, a gente na verdade ficou muito contente, né? Quando ele começou a demonstrar mais interesse, pedir para treinar, né? Ele mesmo procurava, né? Meu marido, né? Outros técnicos, né? Para pedir auxílio, indicação. Então, assim, a gente ficou bastante contente e tem orgulho, né? De ter ele envolvido no esporte também. E como que é ser mãe de atleta? É complicado? Tem que lidar com os horários dele? Como que é? É, na verdade a gente concilia bem, porque como a família toda está envolvida, né? Então, ele está nos treinos, normalmente eu também estou junto, né? É bom que está sempre acompanhando, né? De perto, né? Isso é bem bacana mesmo, né? A família está próxima mesmo nessas atividades. E Vinícius, para você, assim, como que é conciliar o dia a dia? Você estuda, ainda está estudando? É difícil? É, eu estudo de manhã e treino à noite. E, assim, para estudar mesmo, eu faço isso à tarde. Estudar de manhã e à tarde, para a noite você treinar. Para a noite treinar. E é bem puxado? É puxado. O único dia que eu tenho de descanso, que eu não tenho treino, é de domingo. Só domingo? Só domingo. Sábado também? Sábado tem treino. O que você faz no sábado? Eu tenho treino de manhã e à tarde eu também tenho livre. E, Vinícius, quando a gente é criança, a gente até pratica jogo de peteca, que é diferente, né? Tem até aquela peteca coloridinha, com a peninha tudo coloridinha. Me explica um pouquinho da peteca, né? Que é a bola do badminton. Como que é? Ela é bem diferente? Me conta um pouco. Então, tem essa peteca, que é a de nylon, que é usada nas categorias de puridade e mais iniciantes, né? Usam essa. Iniciantes. Iniciantes. E quem começa a praticar, então começa com essa peteca? Começa com essa peteca. E tem também essa, que é a de pena. Sim. Que são mais para as categorias mais avançadas. Ah, tá. Então, em campeonatos internacionais e nacionais, usa ela. Usa ela. Legal. E diferença de peso, como que é? É diferente você treinar com uma e jogar com a outra? A de pena é mais pesada. É um pouco mais pesada. E essa, ela é mais rápida, né? Então, você tem que... Se for jogar com uma no campeonato, tem que treinar com essa. Se for jogar com essa... Aham. E as arquetes? Me conta um pouco. Então, essas arquetes são feitas de fibra de carbono. Posso dar uma olhada? Posso. É muito leve, né? A gente pensa que é pesada. É bem levinha. É bem levinha mesmo. É bem leve. Ela pesa em torno de 90 gramas. E como que é? Tem que fazer muita força para... Tem. O grande objetivo do badminton é, literalmente, não deixar a peteca cair? É isso? Me explica um pouquinho das regras, Cristiane. É até engraçado, né? Sempre que a gente vai falar do badminton, o pessoal brinca, né? Não vale deixar a peteca cair. Mas, na verdade, o objetivo é deixar a peteca cair no campo do adversário. É adversário, sim. Então, é o objetivo. E não pode quicar, né? Exatamente. Não pode quicar. É um jogo sempre aéreo e o objetivo é cair no campo do adversário, né? Para você poder marcar o ponto. E como que é? São três sets? É melhor de três games, né? E sempre 21 pontos. Tá. É parecido com o vôlei, né? São três sets e três games, né, no caso? É bem parecido. Só que daí no badminton, os pontos são diretos, né? Então, assim, quando chega também em 20 pontos, a diferença é de dois pontos. Sempre dois pontos. Então, tem que ter essa vantagem, né? A vantagem de dois pontos. Vinícius, me conta um pouquinho. Você é tão novo, já vai em competições internacionais. Como que é estar nessas competições para você? Ah, para mim é interessante, né? Jogar em... já jogar em competições internacionais, conhecer outros países, outros jogadores. Para mim é legal. Ganha muita experiência? Ganho. Ganho muita experiência. E o pessoal de fora, os asiáticos são fortes no badminton, né? Sim. Os chineses, dinamarqueses, são os mais fortes. E você já competiu com algum deles? Não. Não? É. Esses torneios que o Vinícius participou, né? E vários atletas brasileiros, né? Nessa idade de jovens, é de torneios pan-americanos. Ah, sim. A maioria. E o pessoal dos Estados Unidos também é forte no esporte? É, Estados Unidos é bastante forte, Canadá, né? E agora tinha o Peru, né? Que há um tempo atrás, alguns anos, também se destacava em relação ao Brasil. E agora o Brasil está chegando bem próximo, né? É mesmo? É. Então, nas competições de pan-americano, o Brasil está sempre entre os três, quatro melhores. Olha que bacana. Então, isso é bem interessante. E quem que é a rixa maior, assim? É Brasil e quem? Os mais disputados é Brasil, Estados Unidos, Canadá e Peru. São os mais fortes. Então, o Brasil está crescendo, assim, no esporte. Exatamente. Ai, que bacana. A cada ano, né? A cada torneio, principalmente que a gente acompanha mais, né? Pan-americano júnior, o Brasil está se destacando, né? E, assim, é um comentário geral, né? Dos outros países, né? Quando vai entrar um atleta do Brasil, eles já olham com outros olhos. Então, é bem interessante. E o pessoal do feminino? Como que é? Está se desenvolvendo também? Elas treinam com você? Treinam. É, as que jogam melhor, assim, que participam mais de torneios internacionais, não treinam no nosso clube. Ah, tá. Treinam separados. Separados. É porque aqui no estado de São Paulo, né? São 26 clubes. Poucos clubes, né? É, assim, mas de uns anos para cá cresceu bastante, né? Então, e daí, quando vai para os torneios, tem-se os campeonatos nacionais, né? Os atletas vão conseguindo pontos para o ranking, né? Para conseguir participar das competições. Tanto, né? O pessoal masculino, quanto feminino. Entendi. Então, o Vinícius tem aí amigas, né? Que fazem dupla, né? E, Cristiano, você estava me contando que o Vinícius meio que incentivou mesmo o pessoal mais jovem, mais jovem, assim, né? Como que é isso para vocês? Para mim é legal, né? Estar levando meus amigos para jogar e eles terminarem levando a sério, jogando. Para mim é... E quando você fala que eu pratico badminton, o pessoal fica meio assim, não entende muito bem, como que é? É, o pessoal ainda tem dúvida do que é. Eles ficam perguntando como que é, como se joga. Porque acha que é aquele joguinho de peteca mesmo, né? A maioria não tem que. Tradicional. É verdade. E aí você explica isso para eles? Explico. Alguns até sabem o que é, mas pelo nome não identificam. E aí quando você fala que é jogo de peteca, você fala, é jogo de peteca? Como que é? Para explicar. Eu falo que é parecido com tênis, né? Só que a raquete é um pouco mais leve, em vez da bolinha é peteca. Nós vamos para um breve intervalo. Fica aí com a gente. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre badminton. Tchau. 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 Tchau.